Já não dependo das loucuras Já encontrei o que fazer Agora sei toda a verdade Estou vivendo com o prazer de viver Eu agora já não dependo de você Eu agora já não dependo de você Voltou o brilho dos meus olhos Voltou a paz interior No universo em desencanto Me reencontrei com muito amor racional E agora Chegando vem se afasta o mal E agora Chegando vem se afasta o mal Já não dependo das loucuras Já encontrei o que fazer Agora sei toda a verdade Estou vivendo com o prazer de viver Eu agora Já não dependo de você E agora Já não dependo de você Eu agora 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 Eu agora